Música Alimentos potentes contra o colesterol A laranja, o limão e as outras frutas cítricas são ricas em fibras solúveis e ainda contém altas doses de vitamina C uma dupla poderosa contra o colesterol alto Olha gente, a Páscoa já está chegando e pra você ir se preparando a gente vai apresentar agora uma receita de restaurante que leva bacalhau mas que você pode fazer em casa é uma dica saborosa e deliciosa que o cotidiano está te dando agora Boa tarde, meu nome é Andreia eu sou do restaurante Santa Maria restaurante culinária tradicional portuguesa hoje eu vou apresentar para vocês um prato de bacalhau é bacalhau com legumes você pode também fazer em casa ele é bem simples e prático vamos usar bacalhau em lasca vamos usar batata cozida com grão de bico cebola refogada e alho laminado vamos usar também os legumes, brócolis e para finalizar o ovo cozido a salsa picada e a azeitona portuguesa eu vou começar por fazer o bacalhau refogado no azeite e alho, cebola eu vou colocar o alho laminado vou colocar azeite e quando o alho estiver dourado começar a dourar eu vou colocar a cebola com o refogado já pronto eu vou colocar agora o bacalhau este bacalhau ele já foi cozido certo? e aqui já estão as lascas já prontas do bacalhau para ser usado vou colocar o bacalhau aqui nós temos mais ou menos 500 gramas de bacalhau em lasca eu vou deixar este bacalhau refogar mais ou menos uns 10 minutos no azeite e no alho depois de refogar o bacalhau agora vou preparar a batata com o grão de bico para acompanhar eu vou colocar um alho laminado também e vou colocar o azeite aqui eu vou deixar o alho refogar no azeite quando o alho estiver dourado eu vou colocar batata cozida esta batata já está cozida aos cubos e o grão de bico o grão de bico tem duas opções ou comprar ele para cozinhar que ele demora mais ou menos uma hora na panela de pressão demora bastante tempo mais que o feijão ou então comprar ele já pronto com o alho refogado eu vou colocar a batata e o grão de bico para acompanhar o bacalhau como a batata já está cozida e o grão também eu vou apenas refogar alguns minutos pronto, aqui eu tenho o bacalhau refogado e aqui eu tenho a batata e o grão também já refogado além do bacalhau e da batata nós vamos usar legumes cozidos na água agora vamos montar o prato primeiro eu vou colocar as lascas de bacalhau vou colocar a batatinha e o grão do lado vou colocar os legumes está pronto o nosso bacalhau com gumes e nós ficamos por aqui muito obrigada pela sua companhia e sua audiência espero que você tenha gostado do programa de hoje olha, o nosso encontro já está marcado no próximo sábado às duas e meia da tarde com reprises nas terças, às duas da tarde aqui na TV Tropical Rede Record um beijo e até lá e aí These nights never seem to go to pen I don't want you to leave, will you hold my hand Oh, won't you stay with me Cause you're all I need This ain't love, it's clear to see But darling, stay with me Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control Deep down I know this never works But you can lay with me so it doesn't hurt Oh, won't you stay with me Cause you're all I need This ain't love, it's clear to see But darling, stay with me Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto